O último encontro em sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Pato Branco foi realizada com a apreciação de 28 projetos de lei Entre eles o que fixou os subsídios do prefeito, vice, vereadores e secretários municipais para o próximo mandato O projeto de lei número 134 de 2020 fixou os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Pato Branco E encontrou unanimidade favorável Já o projeto de lei número 135 de 2020, que recebeu 10 votos favoráveis e um contrário, fixou os salários dos vereadores O projeto congelou os salários desses agentes públicos para o próximo mandato, até 2024 Assim, o prefeito eleito de Pato Branco vai receber um subsídio mensal de R$ 24.008 Sem outra percepção de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio ou verba de representação ou qualquer outra espécie de remuneração O vice-prefeito vai receber R$ 11.336 E os secretários municipais receberão R$ 10.669 Já os vereadores terão um salário de R$ 8.003 E o presidente da Câmara, um salário subsídio de R$ 10.000 Também foi votado entre os projetos o que prorrogou o mandato dos diretores das escolas municipais de Pato Branco A proposta original do Executivo era de prorrogar os mandatos por um ano Mas os vereadores aprovaram com uma emenda que prorrogou por apenas 60 dias o atual mandato A professora Patiane Pallaro, diretora da escola Lions Club Disse que o desejo dos professores era a prorrogação dos mandatos por um ano A partir de onde nós já sabíamos que está o problema Que o aluno parou na aprendizagem lá em março Seria mais fácil darmos continuidade Mas entendemos que os vereadores não entenderam dessa forma E que eles querem dar crédito para a nova gestão Para o cumprimento da eleição, pós pandemia E a gente respeita, nós respeitamos Acreditamos que também nós como professoras vamos estar contribuindo para essa nova gestão Mas enfim, não era o que nós gostaríamos Gostaríamos de dar continuidade ao que já tínhamos dado início lá na escola E na comunidade escolar O presidente da Câmara, vereador Moacir Gregolin, do MDB Avaliou os trabalhos da última sessão legislativa do ano Conseguimos desenvolver um trabalho coerente Que venha atender os anseios da nossa comunidade Sempre temos projetos polêmicos, mas faz parte do processo Temos certeza que vamos poder encerrar esse ano do legislativo Com chave de ouro, devido a essa pandemia Que nos prejudicou bastante em todos os setores da nossa sociedade E não ficou diferente aqui na Câmara de Vereadores E não ficou diferente aqui na Câmara de Vereadores